Bom dia! São exatamente 11 horas e 45 minutos do dia 31 de maio de 1999. Estamos aqui ao vivo falando diretamente da Avenida Paulista, São Paulo, onde dentro de instantes e de acordo com informações precisas, acontecerá a tão esperada chegada dos seres alienígenas. O que será que levou estes seres alienígenas, em pleno ano de 1999, descer em nosso planeta e precisamente no Brasil? De onde eles vieram? Em quanto são? Qual a aparência desses seres? Será que eles vieram em missão de paz? Que novas tecnologias eles nos apresentarão? O que será que eles comem? Porque justo hoje, em pleno meio-dia, hora do almoço. Idiota! No mínimo, porque estão com fome e usam o nosso planeta como drive-thru. Não! Enfim, são muitas perguntas e todas elas sem respostas, mas logo logo será esclarecido com a chegada dos seres alienígenas. Não percam! O que você faria se encontrasse com um ser alienígena? Eu não sei, eu ia tentar absorver o que eu pudesse dele, tentar ver se eu pegaria algum conhecimento dele, alguma coisa, descobrir sobre ele. Você acredita que exista vida em outros planetas? Acredito! Já que você acredita, como que você imagina um ser extraterrestre? Ah, assim que como é mostrado na televisão, né? Eu acho que deve ser daquela forma. Você sabia que dentro de alguns minutos estaremos fazendo o primeiro contato com os seres alienígenas? O que você acha disso? De repente é importante, né, na situação que o país está passando, de repente a gente poderia conseguir alguma solução, né, através dos extraterrestres, né? Você acredita que exista vida em outros planetas? Existe vida em outro planeta, principalmente na planeta Marte. Já que você acredita, como você imagina um ser extraterrestre? Bem parecido com a gente. Eles chegaram! É inacreditável! E aí Amém. Gente, olha só o visual dessas roupas! Sejam bem-vindos! De onde vocês vieram? Ah, vocês vieram do espaço! Qual a sua missão aqui na Terra? Ei, vejam! Ele vai falar! Finalizado, eu me chamo Zerk. Aquele é Krytex e este é o real porquê de estarmos aqui. Fantástico! Olha, Zerk, pode parecer estranho, mas nós não entendemos nenhuma palavra do que você disse. Você poderia repetir qual é o seu propósito aqui na Terra? Não posso dizer qual é a minha real missão na íntegra, mas posso até porque nós acabamos de chegar. Mas posso dizer a vocês que nós estamos aqui sondando o planeta e observando de perto o comportamento dos seres humanos. E assim esperamos, é claro, passar todas essas informações e conhecimentos se utilizando de sua mídia televisiva. Vocês então acreditam que se tivesse a oportunidade de fazer um programa aqui na Terra, poderiam passar informações que melhorariam dia a dia dos terráqueos? É claro que sim! Ah, eu acho, tenho certeza! O que é essa criatura? Ah, o Krytex é um Lemurian Planktonyx número 7. Uma criatura gerada em série. Uma espécie de androide, mas com um bom fígado, quer dizer, com um bom coração. Devido a ele ter dado algumas mancadas em vidas passadas, ele está nesse corpo. Mas acreditamos que daqui a alguns anos, ou milhões de anos, ele consiga um corpo melhor que esse. Eu gostaria, inclusive, de aproveitar este momento e pedir uma oportunidade para que eu pudesse realizar, junto com o Krytex, entrevistas com os humanos. Por favor, me permitam. Agora você acredita em vida em outros planetas? Eu não acreditava não, porque eles mentem muito, mas agora eu acredito, viu? Oh, e como você se sente sendo entrevistado por um alienígena? Eu acho que eu estou ficando louco. Tá ficando louco? Que tal marcarmos um jantarzinho para mais tarde, hã? Jantarzinho. Olha só, Zerk, Zerk, já consegui o encontro. Já consegui o encontro. Estou eu aqui, Zerk, com seu nome? Sérgio. Sérgio, você é daqui da Terra mesmo? Sim. Sim. Gostaria de perguntar a você, o que você acha da atual programação da TV brasileira? Pornográfica, muito pornográfica. Ah, tá meio fraca, né? Acho que antigamente a programação era mais, como que eu posso dizer, era melhor. Hoje tá muito caído. Terráquios, eu sou Zerk e este é Krytenx. Somos do planeta Zaynor. Estamos aqui na Terra com uma missão muito especial. Trocar nossos conhecimentos através da criação e execução de um programa de televisão. É, é verdade. Esse programa seria gerado de dentro de nossa própria nave, com algumas pessoas selecionadas do seu povo para servir de plateia. O nosso programa terá muito humor, entretenimento, música, diversão, assuntos polêmicos, autoajuda, psicologia e muito mais, não é Zerk? Excelente. Exatamente, Terráquios. Enfim, tenho a certeza que seus investimentos e sua credibilidade terão retorno absoluto com a audiência que proporcionaremos a você pelo primeiro programa criado e executado por alienígenas. No momento e por hora, eu digo Zandriak, Antum, um Trumbrum. Muita paz, luz e sabedoria. Tomas daESSO. Transformab Acts. Transfer a luz e sabedoria. Letro. Definito da paz e sabedoria. Deixa a luz para a luz e sabedoria. Legenda por Sônia Ruberti